Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você de longe, de perto, ligadinho na programação da Canção Nova. Essa programação que traz paz, né? Traz um diferencial para o nosso dia. Quando a gente assiste a um programa, acompanha uma pregação, uma oração, aquilo muda o nosso dia, muda o nosso interior e por isso muda o nosso dia também. Seja bem-vindo. Quero também acolher de coração o povo de Deus maravilhoso que está aqui. Olha quanta gente, nossas câmeras depois vão pegar o povo de Deus. Chegando já para o acampamento de cura e libertação. Isso, dá um tchauzinho. Deus abençoe, bem-vindos. Graças a Deus, não é isso? Isso traz muita alegria ao nosso coração. Quantas e quantas vezes eu testemunho aqui para os irmãos, Cassiano, que está aqui também, viveu isso. A gente vinha para esse rincão, animar acampamento, né, Cassiano? Meu Deus. Nossa, a gente animava aqui para os câmeras, esses que estão aqui, né? A gente sempre falava, vocês estão tão enjoados da nossa cara, né? Mas vocês estavam acompanhando de longe. Mas a gente sente falta e sentiu muita falta desse calor humano que vocês trazem até nós, viu? Bem-vindos à canção nova. Quero acolher nossa equipe de trabalho, câmeras, direção, edição. Deus abençoe, que o Senhor unja o trabalho de cada um de vocês e os recompense. Deus abençoe. Abençoe também o sapo que está aqui tocando para nós, meu irmão querido, Cassiano. Padre Wagner, sua benção. Bem-vindo, Padre. Deus abençoe. Uma grande alegria. É sempre que a gente ia celebrar a missa também, só para a televisão, né? É, não é, Padre? Vazio. A gente sentiu isso também. Então, todos nós passamos por esse tempo. Mas, graças a Deus, Deus está trazendo uma resposta pela nossa oração, né? Graças a Deus. A gente foi rezando, foi rezando e Deus foi abrindo devagarzinho aquilo que era necessário para que a gente também experimentasse essa ausência de estar longe de Deus, longe da igreja, né? Para a gente também dar valor, né? Porque começou numa quaresma, né? Tempo quaresmal. Para sacudir o mundo, né? Trazer conversão também a nós. Muitas coisas aconteceram de maravilhas também, né? Então, que bom que você está aqui, você que nos assiste. Estamos aí nesse combate de oração nesse tempo. Isso, e hoje nós vamos combater aqui juntos na oração, junto com esse povo de Deus que está aqui. Quero rezar aqui pela cirurgia da Francisca Marilda. Ela vai fazer uma cirurgia nos olhos hoje. Daqui a pouquinho, às 11 horas. Nós estamos unidos com a sua família. Rezo aqui pela recuperação do nosso querido cinegrafista, o Jair, né? Nosso querido Pio, que ainda se encontra numa situação muito grave, mas estamos unidos em oração. A recuperação também de um outro companheiro aqui do amor vencerado, o Derli, que cuida do nosso áudio, que ele também se recupere logo e volte, né? A trabalhar conosco. Por todos os que estão internados nos hospitais, aqueles que vão hoje passar por algum tratamento, alguma cirurgia, por você. Vamos rezar. Rezamos também por aqueles que fazem tratamentos como a quimioterapia, a rádio e tantas outras que são, de certa forma, muito, muito dolorosas. E causam muito sofrimento. Que Deus dê a força a todas essas pessoas. Por todas as famílias necessitadas por você. Que está deixando também a sua intenção nas nossas redes sociais, na TV Canção Nova, do Padre Wagner, do Cassiano, do Sapo, a minha. Estamos unidos a você em oração. Rezamos pelo povo de Deus, né, Padre Wagner? É uma grande graça que a gente tem de poder, nesse tempo oportuno, rezar por você, né? A nossa maior gratidão é poder rezar para as pessoas, né? Deus nos separou, nos escolheu para fazer essa graça. Que é rezar pelo fim da pandemia. Também por todos que estão desempregados. Rezamos por todas as famílias que estão passando por dificuldades, seja financeira, seja crise matrimonial. Muitos estão passando, né? Não estávamos acostumados a conviver tão de pertinho, né? Muitos conflitos. Rezamos pela intenção de cada um que está aqui. E também as que chegou pelo Instagram, Facebook, YouTube. Pelo call center. Que enviou para nós aqui, por amor vencer. Então, quero colocar também, né, pelo Mons. Sra. Jana, que você falou da químio, né? Ele está enfrentando, muitas vezes, esse combate, né? Todos aqueles que estão doentes em nossa casa, em nossa família, que estão precisando de uma graça especial no dia de hoje. Vamos rezar. Estamos unidos em oração. Quero rezar também pelo nosso projeto da Mialmas. Graças a Deus, nós atingimos 41%. Vamos aplaudir, gente? Isso é sinal, não é? De providência, de Deus. É a mão de Deus agindo na canção nova. Tem algum sócio canção nova aqui hoje? Levante a mão. Olha que beleza. Graças a Deus. Deus lhe pague, viu? Pela sua fidelidade, o seu carinho por essa obra. Você está investindo no banco certo, né? No banco da vida eterna, no reino dos céus, para salvar almas. Eu ajudo a canção nova a evangelizar. Eu ajudo a salvar almas. Graças a Deus. Você que adquire também nosso material de evangelização, né? Na nossa loja está à sua disposição, mas também pela loja virtual. Tem aqui só um exemplo, né? Meu livro Mulheres Empoderadas do Espírito. Lançamento Canção Nova. Um caminho de conversão e de santificação. No Espírito Santo. Você vai experimentar o que é a força de uma mulher que reza, de uma mulher cheia do Espírito Santo. E lá também tem diversos outros temas. Para homens, para crianças. Tem o nosso vestuário. Entra lá. Loja.cansãonova.com Adquirindo esse produto de evangelização, você também ajuda a canção nova. Deus lhe pague. Vamos cantar, né, Cassiano? Vamos. Vamos invocar o Senhor, vamos colocar nossas intenções, trazer a palavra, vamos rezar para valer. Vamos, Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Maldições são quebradas Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus O inimigo é derrotado Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus A vitória chegará 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 A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus A minha família A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus A minha família A minha família A minha família Está protegida Pelo sangue de Jesus Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Quero rezar também Pela caravana Do Paraguai Que está aqui Recebi esse recadinho Agora Bem-vindos A caravana também De Santa Rosa No Rio Grande do Sul Também outras intenções Que estão chegando aqui Montes Claros Montes Claros Montes Claros Também várias intenções Glauco Larissa Vamos todos Colocá-los aqui Na nossa barquinha De oração Palavra de Deus Palavra de Deus Hoje está em 2ª Macabeus Capítulo 10 Versículo 24 Seguintes 2ª Macabeus Capítulo 10 Versículo 24 Seguintes Trata-se de uma batalha Da narração de uma batalha E de uma vitória Muito grande Mas Para acontecer Essa vitória O Senhor Deu a direção O Senhor Interviu A Palavra de Deus Diz Já antes derrotado Pelos judeus Timóteo Um rei inimigo Recrutou Forças estrangeiras Em grande número E conseguiu Muitos cavalos Da Ásia E assim Apareceu Como se fosse Conquistar a Judéia Pela força Das armas Então O rei inimigo Recrutou Um exército Todo Cavalos E ele chegou Com toda imponência Enquanto ele Se aproximava Os homens De Macabeu Os homens Que lutavam Pelo povo De Deus Cobriram De terra A cabeça E vestiram-se Com pano De saco Em sinal De súplica A Deus Que eles fizeram Antes Jejuaram Se penitenciaram Se vestiram de saco Quando a palavra Traz Essa descrição É porque eles Estavam em jejum E penitência Bem Suplicaram A Deus E ainda mais Prostrados No degrau Que fica em frente Ao altar Pediram a Deus Que fosse Favorável A eles E se tornasse Inimigo Dos seus inimigos E adversário Dos seus adversários Como declara A lei E aí Terminada A oração Pegaram Suas armas E então Se afastaram Bastante Da cidade Aproximando-se Dos inimigos Mantiveram Uma certa Distância Apenas Começava A difundir-se A luz do dia Uns E outros Se lançaram Na luta Uns Tendo Como garantia Do sucesso E da vitória Além da sua bravura O recurso Ao Senhor E outros Tomando Seu próprio Furor Como guia Dos combates No auge Da batalha Apareceram Os adversários Aos adversários Cinco guerreiros Magníficos Vindo dos céus Montados Em cavalos Com rédeas De ouro E pondo-se A frente Dos judeus Dois Deles Puseram-se Um De cada lado Do macabeu Defendendo-o Com as suas armas E conservando-o Invulnerável Ao mesmo tempo Lançavam Dados E raios Contra os adversários Os quais Desnorteados Pela cegueira Dispensaram-se Em toda confusão E dessa forma Foram mortos Vinte mil e quinhentos Soldados Do exército inimigo Inimigo Eu acho muito Eu acho muito interessante Essa passagem Porque eles saíram Para a guerra Mas saíram Invocando O Senhor Prostrando-se Diante de Deus Para que esse Lhe desse A vitória Eles Estavam perdidos O exército O exército inimigo Era muito maior Estava bem mais armado Cheio de soldados Estrangeiros Como diz a palavra De muitos cavalos Eles não tinham muita chance E eles fizeram O que era correto Em primeiro lugar Invocaram A Deus Jejuaram Se colocaram Em penitência Se colocaram Em frente Ao altar Do Senhor E o Senhor Lhes enviou O auxílio Do céu E o chefe Daquela tropa Que guerreava Em favor Dos filhos De Deus Deus O tornou Invulnerável Essa palavra Me chamou muito A atenção Meus irmãos Para dizer A todos nós A oração A penitência Buscar a Deus De todo o coração Nos torna Invulneráveis Foi aquilo que o Cassiano Cantou para nós A minha família Está protegida Pelo sangue De Jesus É isso que nós Estamos clamando Aqui Nesse tempo Nesses três meses De campanha Clamando o sangue De Jesus A proteção Nós queremos Essa invulnerabilidade Que ao contrário É vulnerabilidade É estar ali A mercê Está pronto Para ser atacado Está pronto Para ser atingido É uma pessoa Vulnerável Ao contrário Eles Invocaram O Senhor E eles Se tornaram Invulneráveis E além Diz Experimentaram O auxílio Do céu O céu Vem em socorro Deus enviou ali Um exército Celeste Que alguns Além de contar Com toda a coragem Que eles tinham A bravura Porque para ir Para uma guerra Precisa de coragem Eles contavam Também com o recurso Vindo do céu A gente pode dizer Hoje Olha Senhor Sozinha Para enfrentar O que eu estou enfrentando Para enfrentar Essa enfermidade Para enfrentar Essa situação Financeira Essa dificuldade Na minha casa Sozinha Eu não vou longe Mas com o recurso Do céu Eu vou conseguir Fique em pé Quem deseja Hoje obter Esse recurso Do céu E nós vamos Rezar a Deus Pedindo Sabe quando a gente Entra lá No tribunal De contas STF Ou sei lá O que mais E a gente pede Um recurso A mais Pois é Nós vamos pedir Hoje aqui O recurso Do céu Para a gente Vencer essa luta A luta Essa aí Que você está Apresentando A Deus Eu preciso Desse recurso Do céu Eu, Padre Wagner Cassiano Vamos rezar Junto com vocês Pedindo Senhor Sozinhos nós não Vamos vencer Essas batalhas As dificuldades O desemprego A doença A dificuldade familiar Mas nós queremos Contar convosco Vem em nosso auxílio Como o Senhor Veio Combater junto Com todo o exército Dos filhos de Deus Torna-nos Torna-nos Senhor Invulneráveis Dá-nos Essa graça Nós pedimos Ao Senhor Hoje Esse auxílio Eu conto Com esse auxílio Eu quero Esse auxílio Eu quero Padre Wagner Todos nós Precisamos Né As vezes No momento De combate Nós estamos Tão destrenado As vezes Né As vezes A gente está Tão destrenado Para combater Que A gente acaba Ficando irritado Nervoso As vezes A gente xinga Briga Ofende As vezes A gente fica Achando que Deus esqueceu De nós Que Deus Nos abandonou Quantas pessoas Nessas tribulações Vem de Clamar o céu As vezes A gente fica Brigando Até mesmo Inflamando O nosso coração E é isso Que o demônio Quer As vezes Vem da gente Combater A gente está Fazendo o serviço Do mal Brigando Ofendendo Acaba Trazendo Mais Dissabores Mais tristeza Do que Vitória Então hoje Deus está Nos ensinando Como Macabeus Foi Combater O mal É na oração É se Humilhar Diante de Deus É fechar a boca É sentar Fazer penitência Jejum Abstinência Sacrifício Que a nossa boca Não sai palavras Que vem ainda Aumentar O furor Do inimigo Mas A gente Aprende Que do céu Vem a força Que nos torna Invulnerável As vezes É o silêncio A mansidão Diante da provocação Diante daquela situação Mais difícil Que a pessoa Está escarnecendo Zombando Te xingando Te ofendendo E você Crama o céu Crama Deus Segundo Dai-me a graça Dai-me a força Dai-me o silêncio Dai-me a mansidão Para que eu possa resistir A provocação Dessa força Do mal Que está querendo Me destruir Mas é o Senhor Que vai agora Enviar do céu Esta ajuda Nos capacitar Para vencer Envia Teus anjos Senhor Assim como O Senhor Enviou Para socorrer Macabeu E todos Combatentes De Israel Deus Quando expulsa O demônio Do céu Ele mandou Somente um anjo São Miguel Não precisou De todos Os anjos Um anjo De Deus É capaz De derrotar Todo inimigo Um só Para a gente ver A força de Deus Agindo em nosso meio Por isso Hoje o Senhor Está colocando No seu coração A forma correta Para você Lá na sua casa Para você Que está aqui Para você Que veio a este Acampamento Como combater Como vencer Estas situações Que estão na sua casa Lá na sua família Júlio Júlio Aqueles que você ama E que você Até agora Não sabia Como combater O Senhor Está nos ensinando O que eu preciso Fazer O que é necessário Nós te louvamos O Senhor Te bem dizer Porque o Senhor Está colocando No coração De muitas pessoas Que estão aqui E que agora Até mesmo Está dizendo Senhor Eu me arrependo Das minhas atitudes Que eu não fui Combatente Eu inflamei Mais o inimigo Eu fiquei mais nervoso Mais irritado Eu deixei A situação Tomar conta De mim Eu não soube Combater Mas agora O Senhor Está nos ensinando Está me ensinando Como ser Uma mulher De combate Como ser Um pai De combate Como ser Um filho Combatente Em Deus Como sermos Religiosos Como ir A cada situação Como um vencedor De Deus Te louvamos Te louvamos Senhor Por esta graça Agora que o Senhor Vai trazendo Esta graça Para tantos corações Que estão aqui Que nos assistem Você que está em casa Agora Que estava Temerosa Angustiada Sofrida Desesperada Por causa Das situações Agora o Senhor Está te dizendo Como fazer Esta situação Se ajunte A nós Também Nesta oração Vai soltando A sua voz E vai pedindo Senhor Envia Teus anjos A minha casa Envia Senhor Nos combatentes Agora Ao meu lado Vai me Capacitando Para esse Bom combate Como capacitou Judas Macabeu Sim Senhor Eu vou entregando Nas tuas mãos Essa luta Que era Para mim Impossível Vencer Mas o que o Senhor Agora me dá A graça De como vencer O Senhor Está me ensinando Como fazer Com que a vitória Chegue a minha casa Ao meu trabalho Ao meu serviço Levante os seus braços Vá clamando Ao Senhor Essa graça Que o Senhor Nos seja favorável No dia de hoje Que alcancemos O favor de Deus Vá soltando A sua voz No Espírito Com força Solte a sua voz Isso Que o Senhor Afaste de nós Tudo aquilo Que possa Nos tornar Vulneráveis A ação do mal Que ele feche Todas as brechas Nesta manhã Você que acompanha Esse programa Na madrugada Que ele afaste Da sua vida Também as brechas Que tem tornado A sua família Vulnerável Atacável Pelo inimigo Que tem enfraquecido A fé Dos seus Da sua casa Que tem te enfraquecido Fisicamente Vem Senhor Derrama A tua unção Sobre nós O teu favor Como aqueles homens Clamaram A voz Nós estamos Clamando ao céu Também Nós aprendemos Essa lição Nós aprendemos Com essa palavra Que nós temos Que clamar A Deus Para que ele Cerque-nos Com a sua proteção Com a sua graça Cerque a nossa casa Nossa rua Nossa cidade Local de trabalho A escola A escola das nossas crianças Os locais Onde vamos Que não sejamos Vítimas dos ataques Do mal Que não nos tornemos Vulneráveis A ação maligna No meio de nós Que o inimigo Não derrube Não ataque A nossa família Que ele afaste Todos os inimigos Que se levantam Contra nós Nós buscamos Neste momento Na oração O recurso Do céu O que sem O recurso Do céu A minha família Será atingida Eu conto Com o recurso De Deus O recurso Do céu Eu clamo O recurso De Deus Sobre mim O favor De Deus Sobre mim Senhor está Visitando A muitas pessoas Neste momento Cuja vida Estavam A beira De um abismo A ponto De se entregar Nas drogas A ponto De tirar A sua vida De destruir O seu casamento Pessoas Numa situação De risco Vulneráveis Ao ataque Do mal A cilada Do mal E o Senhor Está revestindo Você Com a sua armadura Com a sua graça Vem Senhor Vem Reveste-nos Reveste-nos Senhor Jesus Quando eu orar O céu Eu tenho Que adentrar Quando eu orar A terra Tem que estremecer Quando eu orar Quando eu orar A terra Tem que estremecer Quando eu orar O céu Eu tenho Que adentrar Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Vamos repetir isso E as muralhas Caíram As muralhas Caíram Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória E as muralhas Caíram As muralhas Caíram Caíram Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória E os inimigos Caíram Os inimigos Caíram Pois aquele Que ora Em Deus Em Deus Já alcançou A vitória E os inimigos Caíram Os inimigos Caíram Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Quando eu Quando eu Orar Quando eu Orar A terra A terra Tem que Estremecer Quando eu Orar O céu Eu tenho Que adentrar Pois aquele Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória E as muralhas E as muralhas Caíram As muralhas Caíram Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Mais uma vez Pois aquele Que ora Em Deus Já alcançou A vitória Levanta seu braço Vai orando No Espírito Ou com a sua voz Pois aquele Que ora Já está Alcançando A vitória De Deus Aquele Que ora Está tornando A sua casa Invulnerável Cercada Pelos anjos Cercada Pela graça Solte a sua voz Você em casa Que nos acompanha No carro Pela internet Reze também Se você não pode Erguer a sua voz No silêncio Mesmo você está Unida a nós Em oração Você está Erguendo as suas mãos Para alcançar O favor de Deus Para que chegue Até nós Senhor O recurso Do céu Nós não queremos Nós não queremos mais Contar com as nossas Próprias forças Somos fracos Não aguentamos Mas nós queremos o recurso Do céu Do céu Que chegue até a sua casa Hoje o recurso De Deus Seja ele financeiro Seja o dinheiro Que você precisa Que chegue o recurso Do céu Que chegue a paz Na sua família A concórdia A unidade Através do recurso Que Deus vai enviar A cada um de nós O favor de Deus Que seja Que se apresente A você o recurso Também do emprego Que você precisa Da libertação Do seu filho Do seu irmão Você que está pedindo Hoje Pelo seu irmão Que está Escravizado Num vício Já há muitos anos Já passou Por casas De recuperação Jesus está Prometendo a você O recurso divino O recurso do céu Hoje Esse recurso Vai chegar Essa saída Vai aparecer Essa solução Vai acontecer Porque nós estamos Clamando agora O favor de Deus Aquele que se levanta Contra nós É maior Eu sei É forte Você tem sentido Sim Que a batalha Tem sido difícil Na sua vida Mas porque você Está contando Com as suas forças E agora Você está aprendendo Eu preciso Do recurso De Deus Para minha casa Se tornar Invulnerável Inatingível É isso que eu quero E eu ergo Meus braços Eu peço Senhor Cerca-me Com os teus cuidados Quero louvar a Deus Nesta hora Porque muitos Irmãos e irmãs Estão se revestindo Novamente Para o combate Da oração Amém Estão tomando Consigo A armadura De Deus A espada Que é a palavra De Deus Estão sendo Revestidos Agora Por esse poder Por essa força Do alto Do Espírito Santo Por isso Meu irmão Minha irmã Ora Ora Mesmo Agora Ore pela tua Casa Ore pela tua Família Por essa Situação Impossível Diante De você Intransponível Diante Dos seus olhos Você que se sente Vulnerável Diante Dessa realidade No seu matrimônio No seu casamento Pessoas que estão Assombradas Pelo adultério Pelo vício Da bebida Pelas brigas Pelas discussões Dentro de casa É pela oração Minha irmã Quero dizer agora A você Esposa Mãe Mulher Seja revestida Agora Pela força E pelo poder De Deus É pelo poder De Deus Que você vai vencer Todas as obras De Satanás Na tua vida Na tua casa Você que é mãe Está orando Pelos seus filhos Ore Ore Mesmo Se revista Agora Da armadura De Deus Do poder De Deus Da ação Poderosa De Deus Nesta hora Para que teu filho Seja liberto Agora Das amarras Do pecado Da prostituição Da drogadição Senhor Senhor Mas acima Vamos pedir ao Senhor Há uma promessa Senhor quem diz Senhor quem diz Perdi e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus Quando a boca de Deus declarar Milagres deste lugar Se eu orar Se eu clame as Shoulders Se eu morrer Não resistirão Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu amar Se eu clamar As Richadd Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Nenhum mal, nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Seu orar, seu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Que tudo aquilo desaparecesse Aquela mordaça Aquela prisão Pessoas que estavam escravizadas Atormentadas Estavam à mercê do mal Sendo atingidas Adoecidas Jesus Jesus Neste momento Tocou a muitos Tirando Tirando dessa situação de opressão Obrigada Jesus Nós cremos Jesus Tocou numa criança Que trazia um tumor Na região Do seu pescoço Os pais Já estão aflitos Pra lá e pra cá Em hospitais Buscando o tratamento Dessa criança Jesus Jesus diz a você Não se preocupe Não vos preocupeis Eu lhes trago Como diz a palavra O recurso de Deus O milagre A cura A cura que vem do Senhor Estenda a sua mão pra Jesus E entregue Entregue aí Entregue a sua vulnerabilidade Sua fraqueza A fraqueza da sua casa As brechas Jesus na minha casa Tem alguém que bebe Fale a ele Jesus na minha casa Tem alguém querendo Tirar a sua vida Está em depressão Não consegue se libertar Jesus na minha casa Tem alguém Que está se prostituindo Jesus na minha casa Está faltando O pão De cada dia O recurso Está faltando A oportunidade De emprego Manda os teus socorros Senhor Eu estou apresentando A voz E apresentando Todos os pedidos De oração Que foram chegando Até nós Rezemos meus irmãos Apresentemos Ao Senhor A leitura de hoje Ao nosso encontro Ele que está presente No meio de nós Ele que vem Socorrer A sua necessidade A sua vulnerabilidade Querendo que você Torne um homem Forte Uma mulher forte Uma mulher Que saiba resistir As tentações As provocações Que chegarão Que chegarão Até você Você É provocado Todo dia Diante deste mundo E nós estamos aqui Com aquele que nos Ensina a vencer Aquele que nos Capacita Que nos cura Que nos liberta Que arranca Da nossa alma Aquelas situações Que foram adentrando No seu pensamento De fracasso De derrotas De incapacidade De insegurança De medo Muitos estão dizendo Senhor Eu sou uma pessoa Medrosa Eu sou uma pessoa Covarde Às vezes Às vezes Às vezes Eu sou uma pessoa Que por medo Eu minto Por medo Eu me omito Por medo Às vezes Eu fico calado E deixo as coisas Acontecer O Senhor Está te dando A sabedoria A capacidade Você não precisa Mentir Não precisa Enganar Não precisa Deixar com que Aquela situação De medo De incapacidade Te torna Uma pessoa Vulnerável Você que é pai Está vendo Seus filhos Se perdendo Mas você não quer Falar com medo Sendo omisso Está na hora De você Ajudar Seus filhos A não se perder Mais do que Está perdido Ao encontro deles Oferecer ajuda Socorro Porque Deus Está te dando A graça A necessidade Para você Você que está Vendo o seu marido Se perdendo E você Com medo De falar com ele Com medo De dizer para ele Meu esposo Eu amo você Mas você está Mas você está Se perdendo Nessa situação O jeito De falar A forma De falar É o Senhor Que nos ensina Nos dá Graça Jesus falava Toda a verdade Para todas as pessoas Ele usava Ele usava Ele usava do amor E da caridade Da bondade Que estava No coração dele E Jesus está Pedindo esta graça Hoje para você Para mim Nos capacitando Você que está Com uma doença E até Tem omitido Essa doença Da sua família Não omita Vai contando O que está acontecendo Jesus está Mostrando pessoas Que estão omitindo A doença Só para que as pessoas Não se sintam Não se afaste dela Não conte a verdade É preciso que você Diga o que está acontecendo Porque as pessoas Poderão te ajudar De uma forma melhor E talvez você vai Tornando vulnerável Nessa situação Obrigado Senhor Por socorrer Tantas pessoas No dia de hoje Jesus me mostra Um acidente doméstico Que aconteceu Nessa manhã Muitos cacos De vidros Espalhados Uma pessoa Clamando a Jesus Para que Essa pessoa Que se feriu Que ela Não seja Atingida Que o corte Não seja profundo O Senhor Está respondendo A sua oração Jesus também Me dá a imagem De um testamento Com letras Bem grandes Um testamento Que causou A divisão De uma família Inteira Que fez com a família Que fez com a família Você Jesus No dia de hoje Está protegida Pelo sangue Te pertence A minha família A minha família É tua A minha casa É tua Eu sei O Senhor Me salvou Com o teu sangue Pela tua cruz Pelo teu sacrifício Pelo teu sacrifício E hoje eu testemunho E hoje eu testemunho Diante do céu E da terra Diante do céu E da terra E do próprio inferno E do próprio inferno Eu pertenço a ti Senhor Eu pertenço a ti Jesus A minha vida é tua A minha vida é tua Inteiramente Inteiramente Unicamente tua Senhor Eu sei Que tu és O Filho de Deus Jesus encarnado Por nosso amor No seio da Virgem Maria Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Fui salvo Pelo sangue de Jesus Fui salvo Pelo sangue de Jesus Resgatado Pela tua morte Eu agradeço Senhor Eu agradeço Por que te pertenço A minha família Te pertence Os meus pais Te pertence Os meus filhos Te pertence Eu sou teu Senhor A minha família É tua Senhor Que a tua cruz Senhor Seja plantada Agora na minha vida Sim Senhor Jesus Eu clamo Pelo poder Da tua cruz Que o teu sangue que o sangue precioso seja derramado agora sobre a minha vida, que esse sangue precioso, me lave de toda impureza, me purifique de toda contaminação que acabei contraindo, que a minha alma, a minha mente, o meu corpo, o meu coração, os meus sentimentos, que meu espírito, sejam agora purificados pelo sangue de Jesus, sejam agora purificados pelo sangue de Jesus, liberta-me, liberta-me de toda e qualquer contaminação, liberta-me da mentalidade mundana, liberta-me da mentalidade mundana, das falsas doutrinas, de toda a prática do mal, de toda a prática do mal, lava-me agora Senhor, com teu sangue precioso, de tudo aquilo que me contaminou no meu passado, lava-me Senhor, com teu sangue precioso, com teu sangue precioso, de toda a contaminação, de toda a contaminação, que atingiu a minha vida, que atingiu a minha vida, e a minha família, e a minha família, por causa de ligações com o meu passado, por causa de ligações com o meu passado, Senhor eu quero ser purificado pelo teu sangue, eu preciso ser purificado, eu preciso ser purificado, lava-me, lava-me, purifica-me, purifica-me, eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé, eu preciso que teu sangue é precioso, eu preciso do teu sangue precioso, entre e lave a minha casa, entre e lave a minha casa, lave o meu quarto, as minhas roupas, as minhas roupas, eu e minha família, 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 eu As máquinas com as quais trabalho. Purifica tudo, Senhor nosso Deus. Purifica tudo, Senhor nosso Deus. Eu te dou. Eu te dou. Plena liberdade para purificar tudo. Plena liberdade para purificar tudo. Agradeço. Agradeço. Porque estás fazendo tudo isso pela tua cruz. Porque estás fazendo tudo isso pela tua cruz. Pelo teu sacrifício. Pelo teu sacrifício. Pelo teu sangue. Pelo teu sangue. Gratidão, meu Senhor e meu Deus. Gratidão, meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Nossa família está sendo protegida pela presença de Jesus Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor nos deu a graça Dessa invulnerabilidade Dessa proteção Seja liberta agora no nome de Jesus Uma mulher que estava com espírito de prostração A pessoa estava até meio que encurvada Você até dizia, vou usar as suas palavras É como se eu estivesse carregada Mas o Senhor agora está expulsando da sua vida toda a presença do mal Como a palavra mesmo nos trazia a boca a Rogerinha Esses espíritos estão saindo como que Norteados Desesperados Pela força e pela ação De nosso Senhor Jesus Cristo Agora seja liberta No nome de Jesus E você pode ir tomando posse Mas dizendo Senhor, eu quero tomar posse desta oração Que ela não fique só no meu pensamento Mas que ela vai adentrando na minha alma Nos meus desejos No meu sentimento Para que não fique só no meu exterior Mas que adentre no meu coração Que ela seja gravada Senhor Que eu possa tomar posse destas graças Que o Senhor hoje Proclamou através desta oração Para que eu possa ir tomando posse Deixando agora Todo este passado Toda esta situação Que eu fui alimentando Que as vezes eu alimento Volto atrás Não, agora diga Meu passado está na mão do Senhor É o sangue de Jesus que lavou A minha história foi lavada No sangue de Jesus A minha vida foi lavada No sangue de Jesus Eu fui lavado No sangue de Jesus Todas estas situações Que o Senhor Foi colocando A oração foi colocando Dentro de mim Eu quero tomar posse Para viver este novo de Deus Esta graça de Deus Este poder de Deus Na minha vida Obrigado Senhor Porque o Senhor está Gravando em nossa alma Gravando em nossos pensamentos Gravando nos nossos sentimentos Estas palavras Esta oração Para que assim A gente possa resistir A cada provocação A cada situação A cada embate Que nós enfrentamos Sim, nós te bendizemos Senhor Por tanta libertação E graça Que está acontecendo A imagem que me vem alguém Que está com duas ampolas Na sua mão As ampolas significam um remédio Que estava em falta E que você precisava Você estava pedindo a Jesus Agora o recurso de Deus Que chegasse o favor de Deus Sobre você Jesus vai responder a sua oração A imagem também de pessoas Que apresentam a carteira de trabalho E diziam Senhor Arruma alguém para assinar Essa carteira de trabalho Foi essa a sua oração Hoje Põe o nome aqui Jesus Põe o nome aqui Jesus Nessa carteira de trabalho Jesus também Diz a você Que está na luta E que está contando Com o recurso de Deus Ele vai chegar Obrigada Jesus Te bendizemos Te louvamos Te exaltamos Nosso Deus Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do Louvor Amém 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 Dos céus Destes O pão Que contém Todo o sabor Amém 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 Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja o Nome de Jesus Bendito seja o Nome de Jesus Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Parácrito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus é Senhor nosso, proteger a vossa Igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramar vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papo Francisco. Sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Parque e todo o Clero. Sobre o Chefe da Nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fés que padecem no Purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, recebe as indústrias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos cantar mais uma vez que a nossa família está protegida pelo sangue de Jesus. Está invulnerável. Cantemos. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus.